E aí, credores, tudo bom? Hoje nós vamos estar ensinando alguns segredos da alimentação manual, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. A conversão do alimento, como você alimenta manualmente, a conversão do alimento do filhotinho, ela é bem lenta e bem delicada, tá? A fêmea, ela alimenta assim, ó, toda hora ela vai lá dar um grãozinho, dá um pouquinho e vai umedecido com a saliva dela, tá bom? E também vai sempre morna, porque sai do organismo da fêmea morninha. Então ele está sendo alimentado o dia todo com pequenas poções. Nós não, nós fazemos o quê? Enchemos o papo do bichinho, né? Então o que acontece? Isso pode fermentar no papo da ave, isso pode gerar candidíase, que é o famoso sapinho, o pessoal usa aí a anistatina para prevenir isso, tá? Então pode gerar fermentação, bactéria, fungo e muitas coisas. Então existem alguns segredos, algumas dicas que nós vamos dar aqui, nós vamos mostrar para vocês, tá bom? Se está aqui sobre a mesa todo o material, no próximo vídeo você já vai ter essas orientações. Tá bom, pessoal? Então fica conosco, eu vou estar dando aí a receita de produtos naturais, de uma homeopatia para prevenir também algumas doenças, tá bom? Então é importante que você assista com cuidado, anote todas as informações, porque ela vai ser aí fundamental para salvar o seu filhotinho que você vai estar alimentando manualmente, tá? Lembrando sempre que você tem que aquecer. Se você mora em uma região mais fria ou se entrar em uma frente fria e o seu filhotinho tem menos de 15 dias, ele sempre tem que dormir sendo aquecido. Então você tem que comprar um aquecedor daqueles que pendura na gaiola, tá? Ou você coloca um fundo de gaiola, uma chapa e uma capa e uma lâmpada bem fraquinha, tipo de 40, incandescente, para poder aquecer o filhote. Lembrando que não pode ficar acesa sem essa proteção, porque senão você vai cegar o filhote. Ou a ave não pode ficar em contato com a luz direta, tá? Principalmente a noite toda. Então você faz ali um aquecedor, tá? O ideal é que você compre. Não é caro. Compre na internet. Tem um aquecedor guardadinho, você que é criador. Um aquecedor desse que a gente pendura na gaiola, manualmente. Ele já vem com a temperatura controlada para a ave. Então se a ave tiver o filhotinho menos de 15 dias, aqueça a noite. Se entrou frente fria, aqueça o dia todo, ok? E aí durante o dia você tem que ter alguns cuidados com a preparação da papinha e temperatura que nós vamos mostrar aí na próxima etapa, ok? Então pessoal, fica conosco aí, tá? Até o fim que vai ser muito importante para você. Um abraço! Então pessoal, eu vou ficar fora de foco aqui para mostrar para vocês os equipamentos, tá? Então nós temos aqui diversas formas de a gente estar alimentando manualmente um filhotinho. Esse filhotinho aqui a gente está alimentando já há bastante tempo, desde mais novinho. E ele fica sempre chorando aqui atrás da gente, é normal, tá? Mas olha só, nós podemos alimentar de uma forma manual através do palitinho, fazendo aqui a papinha e alimentando do palitinho, tá? Nós temos aqui um tipo de bico anatômico semelhante ao bico da fêmea que nós mandamos produzir no serraleiro. Foi até o nosso amigo José Luiz lá do Rio de Janeiro que fez para nós. Ele também é muito bem utilizado, porque o bico do filhote cabe aqui direitinho, como se fosse o bico da fêmea. Nós temos aqui também esse tipo de êmbolo que ele já vem dosado também no serraleiro, tá? Que a gente manda fazer sob medida para encaixar dentro das seringas que nós compramos e pode ser usado, tá? E tem essas seringas descartáveis que vendem aí nas lojas de agropecuária, que também com um dosador. Então assim, a alimentação ela vai muito aí de cada um, né? Ela vai muito aí da escolha de cada um. Vamos lá. Pessoal, então como nós comentamos na abertura do vídeo, o filhote tem que ter um cuidado bem grande com ele, tá? Se ele for um filhotinho menor de ninho, você sempre tem que procurar deixar a papinha dele morna, tá? Nós apresentamos em outros vídeos sobre a questão das ervas naturais. O filhote tem uma conversão alimentar mais lenta, mais difícil. Então a papinha tem que ser morninha, tá? Claro que um filhote grande como esse, que já tem quase 30 dias, ele já está comendo sozinho. Inclusive, começou a comer sozinho, ó lá. Já está comendo, ó lá. A estrusada, tá? Nós colocamos ali a natural e a colorida da Selecta pra ele e ele já está comendo bem. E colocamos as outras alimentações aqui. A papa de uva amarela, a SR 250 e é flocada e também a 200, tá? Então nós colocamos bastante alimento ali pra ele ir escolhendo e ir se alimentando sozinho com o tempo. Mas, voltando a falar da conversão alimentar do filhote, o filhote ele precisa, principalmente quando ele é mais novinho, e entre o nascimento, o nascimento até os 15 dias de vida, ele tem muitos problemas. Existe, por exemplo, esse filhote aqui, ele deu bolhas de ar no papinho dele. Bolhas de ar. E como é que nós convertemos isso aí? Como é que nós corrigimos? Através das ervas naturais, tá bom? Muita gente não leva fé, mas é muito importante pro fígado do filhotinho, pra ele não gerar bolhas no papo. Por que gera bolhas no papo? Porque há uma fermentação, a conversão alimentar não está sendo feita, tá? O organismo não está digerindo com facilidade a alimentação, e o papinho dele então começa a armazenar por muito tempo o alimento, e começa a gerar então bactérias, gases, e então fica aquelas bolhas de ar e pode vir a óbito, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui o boldo, que é uma erva muito comum aí nas casas, residências, tá? Ele é bom para o fígado, ele é digestivo, muito importante. Temos aqui a serralha, essa aqui é a nossa serralha, que aí você vai ver a imagenzinha aí que eu vou colocar. Nós temos aqui o dente de leão, tanto a serralha como o dente de leão também é digestivo e anti-inflamatório, tá? E nós temos as pétalas de rosa branca, que é um antisséptico natural também muito importante, tá bom? Até para os olhos, para fazer um chazinho, e para o globo ocular, que tiver alguma infecção, você molhar o globo ocular, lavar o globo ocular com chá de rosas brancas, também é antisséptico. Também podemos dar aqui o nosso macaé, tá? Nessa imagem aí, se você achar, ele é muito importante também. Mendonça, poxa, eu não tenho, não achei a serralha, não achei o dente de leão, poxa, mas você tem o boldo, né? Então, ah, eu tenho todas, um dia você dá o boldo, outro dia você dá a serralha, se você não tem, dá um chá de rosas brancas com o boldo, qualquer combinação dessa e o macaé, você pode estar revezando no dia a dia. Como eu ensinei da outra vez, no outro vídeo, o que você vai fazer? Pega um pouquinho de água, amorna, tá? Você vai colocar amorna, não pode ser muito quente, você vai colocar num recipiente, ok? Vou pegar aqui um pedacinho assim, ó, de folha de boldo, ó, pequeno, tá? Mais quatro pétalas de rosa, vou colocar dentro. No meu caso, que eu tenho a serralha, eu vou colocar um pedacinho de serralha e também um pedacinho de dente de leão. Tem que colocar isso tudo, Mendonça? Não, eu tenho só o boldo, faz só com o boldo. Eu tenho a serralha e o boldo, faz a serralha e o boldo, só tem o a rosa e o boldo, faz com os dois, tá? Vai revezando. Então, o que você vai fazer? Isso aqui é um improvisado, né? Um soquete, pega um soquetezinho bem limpo, esterilizado, de madeira, principalmente. E você vai, então, como alguns chamam aí, macerando. Ah, Mendonça, eu posso ferver isso? Pode ferver. Mas eu prefiro fazer dessa maneira, sim, porque dessa maneira eu, é, eu, eu tenho um sumo, né? Porque na infusão, na, 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 na fervura, o que acontece? Aquele vapor, se você não cobrir o vapor, não fechar com o pires, aquele vapor você perde muito elemento. Gente, eu não vou fazer até o fim, para o vídeo não ficar, é, longo, tá? Só estou demonstrando para vocês. Depois que vocês, socarem bastante, e tirarem bastante o sumo, é, das ervas, de todas elas, o que você faz? Você pega aqui um copinho, tá? Vai colocar uma peneirinha, e vai, peneirar. Ó, mesmo eu tendo socado bem pouquinho aí, como é que ficou já, ó. Tá vendo? Então isso aqui é muito digestivo, gente, é muito importante, ajuda muito, a não fermentar no papinho do animal, tá? do passarinho, é, a, a, a farinhada, tá? Vai ajudar muito, muito mesmo, ok? É antisséptico, vai eliminar fungo, vai eliminar tudo. Você pode até beber isso aqui também, se você tiver algum problema intestinal aí, ou gasto intestinal, ok? Ah, lembrando que aqui na, na, na minha água, eu, acrescento a minha homeopatia, eu esqueci de pegar, vou pegar, vou dar um, a minha homeopatia, eu dei um pausa pra pegar lá, gente, então vou colocar aqui, três bolinhas, foi demais, apenas três bolinhas, uma, duas, três, vou esperar alguns minutos ela dissolver, tá? Ela dissolver, é, ou eu posso triturá-las, pra ajudar o processo, ou eu posso então, é, deixar um tempinho, ela dissolver aqui dentro, ok? Essa homeopatia é o que, minha nossa? Vai prevenir coxidiose, salmonelose, e colimacilose, colocar aí a fórmula pra você agora no vídeo. Notou aí? É só você fazer um print e mandar fazer. Tá? Nesse caso, a gente vai fazer o CH6, a concentração CH6, como eu coloquei aí, porque se trata de um filhotinho, ele não está doente, então a gente faz o CH6, que é uma concentração mais branda, ok? Então está aqui o meu, o meu chazinho, o que que eu faço então? Agora eu vou pegar, a minha, papinha da Selecta, eu uso essa aqui, ó, papinha da Selecta, e também a minha Nutrition, e a CR250, que é 25% de proteína, tá? Ela em forma de papinha. Então o que eu faço? Vou pegar um pouquinho dela aqui, uma porção pequena, gente, porque essa papinha, ela tem que ser trocada, no mínimo, duas vezes ao dia, tá bom? Por quê? Porque ela fermenta, então você tem que lavar isso aqui e trocar. Não pode fazer de manhã e até a noite com ela, não, ela fermenta. Então eu vou colocar aqui, uma pequena porção, tá? Dela, tem uma, um nível de proteína bem forte, tá? bem, bem, é, bem equilibrado, 25%, eu pego aqui a minha papinha de filhote da CR, tá? Misturei aqui no meu potinho, e vou acrescentar o meu chá. Acrescento, de forma que não fique muito líquido, e não fique muito, é, seco. Tá? Eu coloco aqui, vou acrescentando, eu, na verdade, acrescentei demais o chá, tá? Isso eu coloquei mais, então ela tem que ficar mais ou menos essa consistência aqui, ó, molhadinha, tá? Mas não muito seco e nem muito, é, molhada, ok? O que que eu faço? Já está pronta pra ser utilizada. Então nós, vamos utilizar, eu posso abastecer a minha seringa por aqui, e dar pro meu filhotinho na seringa, quando é filhotinho bem pequenininho, a gente costuma usar a seringa, ou dar na minha papinha aqui, na minha colezinha, no caso eu vou demonstrar pra vocês aqui, ó, eu pego um pouquinho, lembrando que quando você alimentar manualmente, você não deixa o biquinho, o biquinho, já apareceu, o biquinho sujo, você tem que limpar, porque o excesso de papinha em volta do bico da árvore vai gerar candidíase, é aquele sapinho, aí vai ter que dar listatina, tá? Então vamos lá, aqui ó, guloso, abre aí, ele já tá, já quase não aceitando mais a papinha, porque ele já começou a comer sozinho, mas ainda alimento ele, do lado, eu vou dando aqui no palitinho, bem pouquinho, porções pequenas, ó, de quanto tempo, Mendonça? O ideal, quando você alimenta o filhote manualmente, é você dar de hora em hora, e hora em hora você encheu o papinho dele, tá? Depois que ele já tá mais adulto assim, já começa a comer, pode ser de duas em duas horas, você dá a papinha. Agora uma dica importante, deixa eu tirar essa, vou jogar aqui em cima, é, quando o filhotinho é muito novinho no ninho, tá com menos de 15 dias, menos de 10 dias, se você tirar com 5 dias, por exemplo, pra virtualizar, pra colocar canto clássico, é muito importante que todas as vezes que você der essa papinha, ela esteja em, é, com a temperatura morninha, tá? Morna. O que que você faz? Pega um copo com água, esquenta, esquenta, um copo com água, esquenta no fogão, ou no micro-ondas, joga aqui dentro de uma vasilhinha dessa, tá? E coloca o seu potinho de farinhada, boiando em banho-maria, então, aqui com a água quente, tá? Morna, tá? Quente não, dá pra não queimar o, 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 o trato ali do, do, do animal, tá? Da, da água. Então você vai colocar morna, deixa em banho-maria, tá? E quando você vem aqui com o dedo limpo, tá? Você verifica se tá morninha, tá? Estando morninha, você vai então alimentar, é, o seu passarinho, ok? Então evite dar, evite dar a papinha fria. Ah, meu Deus, isso dá um trabalho tremendo de hora em hora, sim, mas é uma missão que você tem que fazer da melhor maneira possível, né? Você não pode fazer de qualquer maneira, ok? Então isso aqui, ó, você fez seis horas da manhã, quando for onze horas, joga fora, lava, esteriliza, sabão, água, faz uma nova, tá? Quatro horas da tarde, já tá vencendo também, vou alimentar à noite, Vendonça, lá para as quatro horas da tarde, faz outra, por isso que você tem que fazer pequenas porções, para você não estar desperdiçando, é, a, a, os nutrientes, tá bom? Ou o material, né? A papinha, que não custa aí, é barato não, né? É um investimento, mas vale a pena, tá gente? Então pessoal, que quer separar o filhote, com quantos dias, Vendonça? Olha, com seis dias você anila o filhote, com seis dias já é uma idade segura, para você separar o filhote e alimentar manualmente, tá? Se você quiser colocar o canto clássico, ou a fêmea rejeitou, com seis dias é uma idade segura, ok? Então quando a ave tiver dessa idade aqui, já, já estão, já estão, já está no finalzinho da tarde, nós temos aqui ele quase com 30 dias, e ele já está alimentando, então você espalha bem as alimentações pela gaiola, coloca dois bebedouros, tá? Lembrando que eu coloquei um puleiro fino, e dois puleiros grossos, e inclusive um de madeira aqui no meio, e dois de plástico, para, é, e variando a textura, para exercitar o pezinho dele, tá legal? Então, essa aqui gente, é, a dica, tá? O segredo é esse, chazinho com a nossa homeopatia, ok? Você vai ter, com certeza, poucos problemas, alimentando manualmente, tá bom pessoal? Um abraço aí, até a próxima.